Olá, tudo bem com você? Espero que tudo joie! Estamos aqui mais uma vez com o Cozinha com a gente para gravar para vocês um vídeo de cappuccino. E cappuccino, essa receita foi pedido do canal Master Power. A gente agradece pela sua participação. E se você quiser ver mais vídeos assim, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários para a gente. Se você quiser que a gente grave algum vídeo, alguma receita que você queira, deixe seus comentários aí, valeu? Então, bora fazer receita! Então pessoal, para fazer o nosso cappuccino, a gente vai precisar de 50 gramas de café solúvel, que é o Nescafé, Três Corações, aquele que você preferir a marca, tá bom? A gente vai usar uma colher de chá de bicarbonato de sódio, tá? Que é para colocar em alimentos. A gente vai usar também uma colher de sopa de canela em pó. Vamos usar 5 colheres de chocolate em pó, tá? Eu estou usando o Nescafé, mas você escolhe o que você preferir. A gente vai usar também 400 gramas de leite em pó e você também pode estar escolhendo aquele que você preferir, tá bom? Eu vou usar o Nescafé. A gente também vai precisar de 250 gramas de açúcar. 250 gramas de açúcar vai dar 25 colheres. São 10 gramas cada colheres, então a gente colocou 25 colheres de açúcar, que dá 250 gramas, tá bom? A gente vai precisar de um recipiente com tampa para a gente guardar o nosso cappuccino depois. Mas primeiro, nós vamos bater só o café para a gente deixar ele mais em pózinho, mais solto, para poder misturar melhor os ingredientes. Porque como vocês veem, ele vem todo granuladinho, tá? Então a gente tem que deixar ele mais soltinho. Então a gente vai bater ele primeiro e depois a gente vai adicionando os outros ingredientes, tá bom? Então agora nós vamos colocar, depois que eu bati o café solúvel, a gente vai colocar o restante dos ingredientes. Então vamos colocar o açúcar. Opa, caiu um pouquinho, desastrada. Vamos colocar o chocolate. Vamos colocar o bicarbonato. E vamos colocar a nossa querida canela em pó, que ajuda muito no saborzinho do nosso cappuccino. O leite a gente deixa por último. Então a gente faz esse procedimento para fazer aquela esponinha que a gente vê no cappuccino. Quando a gente bate os ingredientes todos que se misturam bem, a gente faz aquela esponinha que a gente adora no cappuccino, né? Mas se você quiser também misturar só os ingredientes na mão, também não tem problema, tá? Então agora nós vamos bater novamente, tá? Para misturar bem os ingredientes e depois a gente mistura com o leite em pó. Bom, depois de batidos os nossos ingredientes, a gente vai misturar eles com o leite em pó. Então vamos colocar a nossa mistura aqui. Dá uma batidinha para a carilha. Vamos colocar um pouquinho. Vamos colocar aqui dentro, para não ficar bagunça. Vamos tirar isso aqui. Bagunçado fica difícil da gente trabalhar. Então vamos colocar o nosso leite em pó. Um pouquinho, não pode desperdiçar, vamos usar tudo. Agora nós vamos misturar bem, então, esses ingredientes, tá? Para ficar bem cremoso o nosso cappuccino na hora que a gente colocar ele na água. Então, depois, ó, depois de mexer bastante aqui, misturar bem misturadinho. Olha, rendeu bastante, ó. Tá vendo? Olha que bonito que fica o pozinho. Muito gostoso esse cappuccino também. Uma delícia fica. Giovana adora, né, Giovana? Uhum. Vamos, então, colocar em um potinho, tá? A gente vai despejar aqui, então, ó. A gente guardar ele com tampa, para ele durar mais tempo. Mas eu duvido que vai durar muito tempo, viu? Porque é muito gostoso e não costuma durar muito tempo, não, tá? Então vamos despejar tudo aqui dentro desse pote aqui, para a gente conservar ele, tá? E depois nós vamos fazer uma xícara de cappuccino. Para ver se ele fica bem cremoso mesmo. Bom, pessoal, então, para fazer o nosso cappuccino, eu coloquei 180 ml de água quente, deixei ela bem quente para dissolver bem. E nós vamos colocar 3 colheres de sopa da nossa mistura de cappuccino. Eu estou usando essa daqui, mas é a mesma medida, tá? É uma colher de sopa. É a que eu uso para fazer as receitas. Então, uma colher. Um, duas. Três. Aí fica a seu gosto. Se você achar que precisa de mais, você pode colocar também, tá? Olha aqui. Está até saindo com a macia. Não estou usando a canequinha da Giovanna, ela ganhou de pequenininha a canequinha da Peppa. Ela adora a canequinha da Peppa. Eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho para ficar mais gostoso. Olha só, está saindo até fumacinha. Olha que delícia. Muito bom mesmo esse cappuccino. Fica muito gostoso, olha. Gostoso tomar num dia friozinho, né? Quando está bem frio. Mas como a gente... Pediram para a gente para fazer, para gravar esse vídeo, porque a pessoa gosta muito de... De cappuccino lá do canal do Master Power. Então, a gente gravou para ele, tá? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Olha, está saindo fumaça. Estão quentinho aqui, tá? E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para a gente. E não se esqueça, lute sempre pelos seus objetivos e fé em Deus acima de tudo. Obrigada, um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau!